Como assim esse vídeo não tem começo? Como assim não tem apresentação de assunto? A Lana tá cheirando, tadinho. Transitoriedade. Somos transitoriedade. Aquela história do Hill, que você entra no Hill, aí depois quando você entra de novo não é mais isso aí, não é mais o Hill. A gente vive tentando dizer, nossa, meu sonho é conhecer tal lugar e aí você vai para tal lugar, mas aí você conhece tal lugar só no dia que você foi e sendo você quem você era. E aí a sua viagem não serve para você dizer para os outros como que é tal lugar, porque talvez você tenha visto um lugar que aquele lugar não é mais. E aí você está desatualizado, a visão que você está passando para o outro daquilo que você está vendo, ou daquilo que você viu, está desatualizado. Então vocês não podem cair na minha quando vocês me perguntam o que é o Japão, porque eu estive lá de 97 a 2010 e sendo a última passagem minha lá em 2017, quando meu pai morreu, basicamente as minhas lembranças são de um país que já foi. e transitoriedade. Conheço gente que ganhou muito dinheiro com locadora de fita de videocassete. Eu conheci gente que ganhou dinheiro com manutenção de televisão de tubo. E essas pessoas elas sobreviveram, não morreram de fome, mas elas tiveram que se adaptar e fizeram outras coisas e aí se você faz um recorte dessa pessoa em algum lugar passado e fala assim, ah fulano da locadora e o outro lá da manutenção de energia eletrônicos. Isso não descreve a pessoa ao longo de toda a vida dela, exceto por uma pequena parte da vida dela. E o que que isso tem a ver? Ué, qual é o problema de fazer um vídeo e não contar pra vocês sobre o que que ele é? Se é isso, ele escutando qualquer coisa que falha, independente do assunto. Eu tô muito triste hoje. Eu fui muito apaixonado pelos Estados Unidos. Estudei muito idioma e tentei entender a história e tentei compreender a cultura porque eu achava que eles tinham coisas que o Brasil não tinha e que havia muito conhecimento, muita sabedoria, muita coisa de se desbravar, tinha muita coisa que eu queria viver. E com 18 anos eu já tinha me tornado anti-americano porque eu tava vendo as barbaridades que aconteciam no Oriente Médio e parece que eu não saí dessa até hoje, né? E não sei se é porque eu não evoluí ou porque os Estados Unidos não parou de foder com o Oriente Médio. E aí quando eu perdi os Estados Unidos como referencial de país que eu admiro e que eu quero seguir e do qual eu quero fazer parte e que eu quero conquistar, o Japão veio em seguida, né? Porque afinal de contas meu sangue é japonês. E nossa, que legal. E meu Deus, que seriedade, que profundidade, que sabedoria, que sapiência. Então, vamos lá. E o dia que eu entender esse escândido de tudo eu vou sair soltando o Hadouken. Porque não basta entender a escrita, a fala, você tem que entender a cultura que é muito rica e aí você aprende a forma de pensar. E eu quero ser esse cara, eu quero ser esse cara que vai desbravar isso e vai conseguir absorver tudo isso. E aí eu fui vendo todos os defeitos e todas as... Todas as coisas que não são tão admiráveis assim. E o quanto determinados elementos da cultura japonesa que podem parecer fascinantes à primeira vista começam a incomodar muito no sapato quando você caminha muito tempo por lá. E aí você fala, é legal, mas não fica em grande bosta. E aí quanto mais eu ficava lá, mais eu entendia que no fim é todo mundo igual. Que um americano que crescesse e um brasileiro que crescesse no Japão seria japonês. E assim como eu vi, assim como no Brasil tem um monte de gente de olho puxado, que é muito brasileiro. E que está completamente apegado a certas crenças que não são exatamente o que o Japão é. E aí você fala, nossa, esse cara vive falando a mesma coisa no canal dele. Sim, e eu estou bastante triste. Vivi muita coisa lá que não vem ao caso contar aqui. Mas o Japão, ele me salvou porque assim, quando meu pai quebrou e assim, ele perdeu o hospital, clínica, ficou sem crédito. Quando a coisa ficou feia para mim mesmo, porque com 20 anos não tinha o que eu pudesse fazer no Brasil para me sustentar. Porque eu cresci num bairro residencial de classe média alta. E o meu primeiro emprego foi para ganhar dois ou três salários mínimos, que para quem estava começando no mercado de trabalho era muita coisa. Mas não necessariamente me dava condições de subsistir. Então o Japão, ele três vezes foi um local de fuga e foi um lugar que me apresentou muita segurança. E é engraçado o quanto as pessoas geram consenso, né? Quando você junta um monte de gente, as pessoas geram consenso. Então, na cabeça de toda comunidade brasileira, o Japão sempre esteve lá e sempre estaria. Porque sempre seria um lugar ao qual nós poderíamos recorrer para ganhar grana em momentos de necessidade. Então a gente vai voltando para o Brasil e vai tentando. E se der errado, a gente volta, porque aqui sempre vai estar aqui, né? E a gente se acostumou com um determinado poder de compra que vinha com muito trabalho e com muito sacrifício. Mas que era um sacrifício de recompensa garantida. O drop lá era garantido do salário no fim do mês. E o nosso poder de compra era estável porque, afinal de contas, no Japão não tinha inflação. Tinha o contrário, tinha deflação. As coisas iam ficando mais baratas. Então o tempo ia passando e você ia conseguindo comprar mais coisas. Olha que maravilha. Mas transitoriedade. E quando eu cheguei no Japão, eu trabalhava como operador de máquina e só conhecia a minha máquina. O tempo foi passando e eu virei chefe de linha e eu só conhecia a minha linha. E depois eu comecei a virar o que eles chamam de Tantroxa lá, né? Ah, pesquisei o que é Tantroxa que eu não vou explicar. E aí quando eu virei Tantroxa, eu cuidava de gente em cinco fábricas e aí eu só conhecia essas cinco fábricas. Então, a minha visão foi expandindo, certo? Eu saí de uma máquina para depois ir para uma linha e depois para ir para cinco fábricas. Ah, e umas centenas, assim, de pessoas. Vou poupar a vocês de muita história. O mundo girou e de repente eu estava fazendo um negócio que eles chamam de EIGEO. No momento específico em que eles tentaram uma gambiarra para burlar a legislação. E isso saiu quebrando um monte de empreiteira e colocando o país em risco e aí desfizeram esse negócio. Mas pós crise de 2008, para evitar vínculo empregatício, fábricas como Suzuki e Yamaha, o que elas estavam fazendo? Elas estavam arrendando suas fábricas. Interessante. Elas estavam arrendando suas fábricas para que empreiteiras alugassem esse espaço e com sua mão de obra produzissem para vender para elas a produção. Foi assim, a gambiarra mais gambiarra que o Japão já fez para tentar evitar vínculo empregatício no momento em que os direitos trabalhistas deram uma rochada lá. E isso passou, que eu saiba. E eu só estou dando o contexto para vocês entenderem porque nessa época eu conheci tantas linhas de produção. Porque eu ia lá com a empresa para ver o que os caras estavam fazendo e quantas pessoas precisariam, por quanto tempo e quais seriam os riscos. Um monte de empreiteira quebrou nessa época e um monte de empresa também tomou um puta no prejuízo. E aí os caras falaram ou a gente segue a lei ou a gente sobrevive. E aí a coisa se desfez, mas até então eu tive a oportunidade de visitar várias linhas de montagem. E o ano era 2008, 2009. E aí em 2009 os Estados Unidos estavam fazendo propaganda na televisão do carro da Toyota que não freava e uma senhora toda de aparência idônea dizendo que o carro não parou e que ela ficou desesperada e tal. As exportações do Japão começaram a cair não só por causa dessas mentiras, mas porque era um mundo pós crise de subprime nos Estados Unidos. E ao longo de uma década, uma década em que eu vivi lá, o Japão tinha começado a abrir fábricas na China para dar conta da demanda e para reduzir o custo. Porque enquanto o Japão vendia uma quantidade X de carros, ele conseguia fazer no Japão e vender para o mundo todo. Quando ele começou a vender 15X de carros, aí não dava mais porque não tinha espaço para tanta fábrica. E mesmo que eles construíssem todas as fábricas, não tinha japonês e não tinha imigrante brasileiro, não tinha imigrante peruano ou filipino para trabalhar em tantas fábricas assim. Então, por uma questão de sobrevivência de uma época de consumo americano muito alto, o Japão começou a abrir fábricas na China. E foi um caminho sem volta e no ano de 2009 eu percebi que todos os empregos que foram exportados para a China, eles nunca mais voltaram para o Japão. Porque se você gastava X para produzir no Japão e de repente você estava gastando 10% de X para produzir na China, como que você volta a produzir no Japão? Então, é por isso que quando o pessoal fala que as empresas americanas vão sair da China e vão voltar para os Estados Unidos, eu meio que dou risada porque se na China estava 10 vezes mais barato, significa que o produto vai ter que chegar no mercado 10 vezes mais caro. E aí, se as pessoas não estão comprando pelo preço de hoje, será que elas vão comprar pelo preço de amanhã? 10 vezes mais caro, só porque agora vem com uma etiqueta made in USA, duas vezes mais caro com a etiqueta made in Japan, não funcionou em 2010, não funcionou em 2009. Então, os empregos foram para a China e não voltaram mais. E assim, em 2009, não os carros, mas determinadas telas chinesas começaram a fazer sucesso. E aí, a Bridgestone, onde eu tinha trabalhado muito tempo, ela começou a perder espaço para concorrentes chinesas e marcas coreanas. E aí, eu ficava entrando em linhas de montagem e me marcou muito especificamente quando eu fui para uma linha da Honda. Porque antes eu conhecia uma linha de pintura da Suzuki e eu sabia o quanto era difícil manter aquela linha de pintura da Suzuki funcionando. Por quê? Porque não é todo mundo que tem habilidade para ser pintor. Isso é uma coisa que é talento, algumas pessoas têm, algumas não têm. Não é só na musculatura, no braço, é no olho também, é o controle de tempo. Não é qualquer um que serve para ser pintor em linha de montagem. Isso é um negócio dificílimo. E aí, às vezes a pessoa tem habilidade, mas ela não aguenta com o cheiro da tinta. Não aguenta ficar oito, doze horas. Mesmo com a máscara, com o filtro lá, ela não aguenta ficar naquela linha. Então, é uma série de fatores. E aí, o cara que é bom pintor, ele sabe o quanto é difícil encontrar bons pintores. Então, ele não quer trabalhar pela mesma coisa que um cara que fica praticamente apertando o botão em outra linha. Quem trabalha em fábrica sabe como que é. Sempre tem um ponto da linha em que é mais de boa, que é mais sossegado, que todo mundo quer. E o cara lá está naquele spot ali e está ganhando a mesma coisa. O salário é o mesmo. Então, o cara que sabe o valor do trabalho de pintor em linha de montagem, ele não trabalha pelo mesmo salário que o outro. E ele sabe que as outras montadoras também o querem, porque todas as montadoras têm dificuldade de contratar esse tipo de cara. E eu cansei de recomendar para as pessoas esse tipo de trabalho, porque eu nem consigo fazer bem e nem aguento ficar muito tempo na linha com aquele cheiro de tinta, de tiner, de querosene, uma série de coisas. Aquilo não era para mim. Então, eu visitava linhas de montagem para ver como estavam as pessoas, mas eu não era um trabalho que eu pudesse fazer, mesmo o trabalho de pintor pagando muito mais do que o trabalho de tantrouxa, por exemplo. E o trabalho de pintura, ele estava sendo solucionado por Honda, Suzuki, Daihatsu. Ele estava sendo solucionado, mandando para a China e fazendo robô. E aí, um belo dia, eu entrei numa fábrica que era fornecedora de peças para Honda e eu vi um robô que os caras pagaram, gastaram uma fortuna, mas eles configuraram e eu vi o robô funcionando. E quando eu entrei nessa linha e vi esse robô funcionando, eu falei, fodeu. Todo poder de barganha dos pintores acaba de ir para o saco, porque a tecnologia envolvida ali era tão boa, mas tão boa que eu sabia que nunca mais pintores seriam necessários, pelo menos no tipo de linha que eu conhecia. Para as peças que eu via, se eles continuassem investindo naqueles robôs, agora que eles tinham a tecnologia, eles não precisariam de pessoas. E para a sobrevivência da indústria, seria inteligente que eles fizessem esse investimento e que eles não dependessem de pessoas, porque os pintores eram um gargalo de todas as posições das montadoras de carros. E pintura era mais difícil. E nessa mesma fábrica, eu vi algumas planilhas de custo de produção sendo mandado para a China e o tempo que eles achavam que os robôs iam demorar para se pagar. Eles iam conseguir fazer peças em quantidade muito maior, em muito menos tempo, com um custo muito mais barato. E aí eles iam conseguir sobreviver fazendo aquele tipo de trabalho lá, mas determinados trabalhos realmente não tinha como trazer da China e pior que isso, não tinha como deixar de enviar para a China. Então eu conhecia a cidade, eu sabia quantas pessoas trabalhavam naquele galpão e eu tive em sigilo a informação de que em um ano e dois meses não teria mais ninguém trabalhando ali, eles iam fazer outra coisa. E essa outra coisa veio a ser nada naquele lugar. E não ficou feio para a Honda, porque aquela fábrica era uma terceirizada, era como se fossem essas fábricas que existiam no Brasil que faziam torneira mecânica e vendiam para a Volkswagen, naquele estilo. Não que não tenha até hoje, mas é que é irrelevante, perto do que já foi um dia, com a desestralização que o Brasil sofreu. O que aconteceu? Eu vivi no Japão analisando linhas de montagem e vendo que tipo de pessoa eu precisava para fazer que tipo de serviço numa época em que eu vi que por uma questão de sobrevivência a passagem da produção para a China era irreversível e que o que ficaria para o Japão fazer era um serviço de alta complexidade que envolvia robôs e que precisava, por conta da composição demográfica do Japão, depender cada vez menos da expertise das pessoas. Eu estou lendo um livro que está mexendo muito com a minha cabeça, sabe? Porque a gente vive falando que a educação no Brasil tem que melhorar, a educação tem que melhorar, a educação tem que melhorar, a educação tem que melhorar, e no Japão a educação é horrível. Só que, vai ter gente que vai me chamar de pentiroso aqui. Mas as pessoas lá não são criativas, elas são boas executoras, elas não são criativas e elas não lembram o que elas estudaram na escola. O japonês é horrível de história, pelo mesmo motivo que os Estados Unidos precisa ser. O japonês é ruim, um monte de coisa que a gente acha que eles são bons. Mas eles são bons executores e o que faz o Japão ser o sucesso que é não é só a qualidade da educação, mas sim o fato de que a educação permite que eles sejam bons executores de uma estrutura industrial funcional. Que já foi muito mais funcional do que hoje, mas o mérito está no desenvolvedor da linha e no quanto ele faz trabalhos executáveis e a educação permite que as pessoas executem aquele trabalho ali. E aí os caras conseguem trabalhar e se alimentar e viver dignamente. E aí você fala assim, ah, porque a educação do cara... A educação sem a estrutura toda, sem a infraestrutura de produção que eles têm, não serviria de nada. Sem investimento, sem... Enfim, deixa isso pra lá. Mas o ano de 2009 foi... Porque assim, né? Juninho, Carlos... Me aparece gente pedindo aula de japonês e aí assim, eu enrolo, 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 enrolo e não pego, né? E aí, por que você não quer dar aula de japonês? Quer dizer, porque eu falo, pra que você quer aprender esse negócio, cara? E assim, Fausto, você está errado, você está sendo preconceituoso. Porra, é claro que eu estou sendo preconceituoso. Se o cara quer aprender japonês, ele tem que aprender. Não sou eu que tem. Eu estou aprendendo chinês pra quê? Não sou eu que tenho que dizer o que você deve aprender ou não, né? Mas eu incentivo que você aprenda japonês, mas não vou ser eu o cara que vai te ensinar, vai aprender com outra pessoa. E aí, assim, mas isso é trauma, você tem que olhar pra isso. Eu tenho que olhar pra isso, eu tenho que superar isso. Mas me deixa, deixa eu fazer isso no meu tempo. Porque no ano de 2009 eu sofri demais. No ano de 2009 eu sofri demais. Por quê? Porque eu ia lá na fábrica de presunto e me apresentava e falava Ah, minha empresa entrou em contato com vocês, então eu estou fazendo a visita aqui pra ver se vocês precisam de mão de obra altamente qualificada, treinada, competente, capaz, honesta, esforçada. Eu tenho trabalhadores do Brasil pra te trazer todos prontos pra começar amanhã. E aí o cara mostrava lá o que ele tinha, como que ele fazia, quantas posições tinham, mostrava como que ia ser cada posição e o quanto eles estavam dispostos a pagar pela produção, quanto que teria que fazer pra entregar, pra aquilo ser viável, sustentável, no momento em que a legislação estava tentando mudar e não vingou. Ou seja, se eu não tivesse votado em 2010, eu pararia de sofrer em algum momento, né? Porque aí essa legislação não vingou e o trabalho que eu fazia lá deixou de existir, aí eu ia fazer outra coisa e ia sofrer menos. Mas quando eu falo que eu sofri muito, não é porque os caras me batiam quando eu ia lá, não é isso. Mas todo lugar que eu visitava me dava constatação de que aquele Japão que eu conheci quando eu cheguei em Toyota, em Aitken, ele não existia mais e ele nunca mais voltaria a existir. Porque eu olhava pra uma condição, pro mundo, onde a China tinha avançado 10 anos e avanço de China em 10 anos é muito grande, desde sempre, quer dizer, desde 2000. E eu ia só pra constatar que, assim, eu ia ter que contratar gente pra ganhar pouco, trabalhar muito, trabalhar, ter que aprender rígidos controles de qualidade pra que não desse perda, porque essa perda poderia levar a empresa a prejuízo e a inviabilização, né? E o sustento do contrato. E que os benefícios que a empresa poderia pagar pros funcionários e o tempo de treinamento, aquele tempo em que o funcionário dá prejuízo, o tempo de treinamento teria que ser muito reduzido. E técnicas como... de persuasão e muitas vezes de... não vou dizer ameaça, porque não é uma palavra bonita, mas também não tem nenhuma outra palavra melhor, né? Essa ameaça de se você não performasse vai ser mandado embora. Eu vi que não só a vida do brasileiro tinha piorado muito até aquele momento, mas ela pioraria ainda mais. E olha que interessante, o salário não continuou caindo, o salário retomou o nível anterior, tô falando do Japão de hoje, tá? Porém, a inflação correu muito o poder de compra dos japoneses. Então, não exatamente da maneira que eu previ, não por perda salarial, mas por não correção do salário e o aumento da inflação, a vida das pessoas piorou muito. E o que é engraçado é que tem gente casando com o daesendente de japonês, indo pro Japão e achando lá maravilhoso hoje. E se você procurar no YouTube gente hoje falando da vida do Japão, as pessoas ostentam viver no Japão e elas mostram como é legal o fim de semana que ela passa, como é boa a vida que ela vive, como é gostoso o negócio que ela come, como é bonito o lugar onde ela vai. E as pessoas estão morando no Japão extremamente felizes. E aí você fala, Fausto, é só você que não gosta desse lugar maravilhoso. E não, porque essa pessoa tá feliz, porque apresentaram um Black Desert pra ela, em que você só tem até o Tri. Se você não sabe o que é Black Desert, você se lascou. Mas como mostram pras pessoas que o nível sobe, você upa até o nível 3, a pessoa fala, Nossa, esse nível 2 é maravilhoso, se um dia eu chegar no 3 vai ser a glória. E eu venho de uma época em que o Japão, você upava até o bem, se você quisesse se esforçar o suficiente pra isso. E esse país deixou a desistir e ele não vai mais voltar. Foi só porque eu vi esse tipo de coisa acontecendo, visitando as fábricas, que eu sofri muito. Não, não foi só por causa disso que eu sofri muito. Eu também sofri porque a imensa maioria das pessoas que eu conhecia, a vida dessas pessoas foi ficando inviável e aí elas foram voltando pro Brasil. Ou seja, as pessoas que eu tinha contato que não necessariamente era super amigo, mas pessoas com quem eu convivia no meu dia a dia, pessoas que você tromba na padaria, no mercado brasileiro, na rua, elas foram sumindo e o lugar mais notório por ter brasileiros morando, ele tava vazio, eu passava lá assim, tudo pra alugar os lugares e todo mundo indo embora. E aí eu tava feliz lá, com uma empregabilidade ainda alta, e olhando pra tudo aquilo e falando, cara, a maioria dos japoneses que eu conheço, eles estão mortos por dentro e ao invés deles conversarem entre eles, ao invés deles falarem, porra, nossa vida tá uma merda, vamos fazer um churrasco no rio, cada um leva uns pedaços de frango pra gente não gastar muito e vamos socializar, né, porque brasileiro é assim, quando a gente tá fudido, a gente vai e faz um pagode, a gente junta todo mundo pra gente chamar laje, a gente, e eu não tô falando de mim, mas tô falando do povo brasileiro, a gente bebe pra esquecer, samba, faz barulho, é isso que o nosso povo faz, o nosso povo, ele é especialista em passar perrengue, né, então passar perrengue é o normal e a gente esquece desse perrengue e a gente faz isso de maneira muito humana, e aí eu tava num país com todo mundo deprimido e as pessoas quietas e se fechando em casa por não querer gastar dinheiro e não reclamando pra ninguém porque não quer incomodar o outro, porque o Japão é a cultura de não incomodar, né, e por não extravasar aquilo, por não falar sobre aquilo, cada um sofrendo sozinho, entendendo o sofrimento do outro, mas não falando, porque se você falar, aí dói mais ainda, eu não entendo esse negócio do japonês. Então, as pessoas que eu conhecia, elas falavam, ah, a gente tá passando por uma crise muito séria, e nossa, meu Deus, que crise séria, e sim, a crise era séria, mas invariavelmente as pessoas falavam, isso passa, porque o Japão é disso, é de altos e baixos. O Japão é sempre de tempos bons, de muito trabalho, e aí de repente não tem, e aí de repente tem um monte, porque de fato a história de demanda da economia japonês sempre foi de muitos altos e baixos, e às vezes você tinha que trabalhar muito, e às vezes você ficava uns três meses sem ter que fazer, sem ter o que fazer, até a economia se corrigir. E aí, e aí durante um ano e meio eu fiquei sentindo exatamente a mesma coisa que eu senti esse fim de semana conversando com a Vanessa, e eu fui um bosta de amigo, e até hoje, e até agora, eu não consegui colocar minha cabeça no lugar em relação a isso. porque se eu pego um cara que tem um filho de dois anos, um filho de quatro anos, uma esposa que precisa cuidar dos filhos, e ele sustenta a casa sozinho, só que agora ele tá ganhando um terço do que ele ganhava antes, sendo que ele tem o dobro de despesas porque agora ele tem dois filhos, e esse cara não tá arrumando emprego em lugar nenhum, e antes ele trabalhava por mil e trezentos, e é em zaora, mas pede quanto que é real, pra quanto fica mais fácil, você entende? E antes ele ganhava mil e trezentos, e agora ele tá ganhando oitocentos? E antes ele tinha quantas horas extras ele quisesse, agora ele não tem nenhuma, então ele tá ganhando um terço do que ele ganhava, tendo o dobro de despesas, e a coisa tá ficando desesperadora, e aí quando esse cara pensa em voltar pro Brasil, ele não tem dinheiro da passagem pra quatro pessoas, ele não tem pra onde voltar, porque no Brasil ele não faz ideia de onde que ele vai começar a construir alguma coisa, a gente que tá no Brasil tanto fudido, imagina um cara chegando com quatro pessoas na família dele. Então esse cara entrava numa fase de negação e falava sempre passou, essa crise também vai passar, é questão de tempo. e esse cara ele falava isso porque ele precisava acreditar nisso, porque ele tava em negação, pra ter força, pra aguentar um trabalho desgraçado, onde ele tinha que fazer um trabalho mais pesado, mais sujo, mais perigoso, aguentar mais desaforo, produzir mais do que ele fazia antes, pra ganhar oitocentos a hora e não oitocentos a hora, e pra não poder fazer hora extra, e ele não tinha, não é que ele não sabia se ele ia ter emprego no futuro, ele não sabia se ele ia ter trabalho na semana seguinte, e toda semana era uma sangria pra saber se a linha ia funcionar na outra semana. eu tô contando pra vocês a história a história de uma pessoa e eu trabalhava numa empreiteira que tinha 350 pessoas, tendo já tido mais de 2 mil, as 350 pessoas que sobraram tinham vidas muito parecidas com a dessa pessoa que eu tô contando pra vocês. eu sofri demais em 2009, porque o Brasil ele é tipo um caminhão, se ele para, ele para, e o Japão é uma bicicleta, se você para a bicicleta ela cai, porque, porque, o, cara, eu fiz um, eu tava vendo um vídeo hoje muito interessante, a indústria do vinho na Europa tá na merda, os caras tão jogando vinho no lixo e tão queimando plantação de uva de raiva, por quê? Porque não tá vendendo. Eles diminuíram a produção de uva, diminuíram a produção de vinho e tão jogando vinho no lixo, por quê? Porque não tá vendendo. Eu lembro de uma aula de história em que o professor falou, o mundo tava em guerra, na década, não, em 1930, a economia do mundo tava na merda, em crise econômica, quem é que toma a sobremesa? E quando ele falou quem é que toma a sobremesa, ele tava falando do café, ou seja, os caras não tão conseguindo nem almoçar no mundo, eles vão pagar um café expresso depois de almoçar, você corta primeiro o supérfluo. Então, a crise de 30 foi horrível pro Brasil porque o mundo parou de comprar café, por quê? Porque café é uma coisa que dá pra você cortar. E aí a gente teve toda a história do Brasil se desenvolvendo a partir disso. Ou seja, se os caras tão jogando vinho no lixo porque ninguém tá comprando e porque a indústria tá inviável, é porque todas as profecias que a gente queria ter errado a respeito da Europa elas tão se cumprindo. Ou seja, a Europa parou de consumir vinho que é uma das primeiras coisas que dá pra cortar. Então, o que que eu vi? Quando você corta a renda do japonês em um terço, os caras param de ir pro onsen tomar banho, param de ir no centro de Parandino Bolicho, Parandino Batting Center, aí essas empresas começam a demitir. Aí você tem uma imensidão de centros de entretenimento virando tudo esses mangá café que é mais barato pra pessoa, mas que segue um modelo em que você tem 150 cabines e três pessoas trabalhando. antes, no Bolicho pra você atender 150 pessoas você precisa de uma equipe de 20, 30. E no mangá café pra 150 pessoas você precisa de duas, três. Então, eu fui vendo a economia morrer e a alma do japonês morrer junto com isso e os caras não tinham o que fazer e não é que a Honda era perversa e queria fuder com o japonês e queria levar tudo pra China porque o presidente daquela época era comunista não é nada disso é porque como tinha a montadora fazendo se ela também não fizesse ela não vendia porque as pessoas não compram o negócio porque ele é feito no Japão ou porque é feito na China eles no máximo compram no Japão porque tem a qualidade que é garantida e na China porque é mais barato a pessoa não compra pra agradar o outro ela compra pra agradar a si ela compra aquilo que faz sentido pra ela e aí o que aconteceu o custo no Japão era tão alto mas tão alto que eles começaram a ter que reduzir o custo e eu estava lá Kendall eu estava lá quando isso aconteceu eu vi os caras mudarem a régua do controle de qualidade menos do que isso daqui não passa menos do que quer dizer mais do que isso daqui de defeito não passa é meio milímetro se tiver mais meio milímetro joga no lixo aí eu vi esse meio milímetro virando milímetro dois milímetros três milímetros e aí eu comecei a ver o que eles chamam de kuremo que é o jeito que kuremo não parece uma torta de creme o kuremo é o que o japonês chama de claim e eu comecei a ver empresas grandes começarem a ter quantidades imensas de claim e aí reclamações e recalls então assim eu vi uma economia que já estava morrendo porque não conseguia ser produtiva o suficiente que já não conseguia competir consigo mesmo na China eu vi essa empresa gastar dinheiro que não tinha fazendo um recall que iria se repetir e que ela não teria mais como fazer e fez e falou a partir de agora nos novos contratos a gente não tem como garantir isso ou seja eu vi a etiqueta made in Japan ser esvaziada em seu valor intrínseco porque antes quando você via made in Japan você tinha uma testada de qualidade e eu ainda estive no Japão numa época em que o controle de qualidade deles começou a ser mais permissivo do que as fábricas na China porque as fábricas na China podiam se dar ao luxo de ter réguas de meio milímetro para defeito porque o custo de produção delas era muito mais barato China nunca precisou invadir ninguém porque ela escravizou o seu próprio povo e pagou muito pouco para os caras trabalharem muito entregarem muito e porque a China estava fazendo aquilo com o seu povo eu no Japão entrevistava 120 pessoas numa semana e não tinha um trabalho digno para oferecer para ninguém e aí contratava o cara que estava desesperado o suficiente para trabalhar por 800 a hora e entregar uma produção de quem antigamente ganhava 1500 a hora 2009 foi um ano muito sofrido para mim e aí eu cheguei num ponto em que eu falei cara eu não aguento mais viver nesse lugar porque eu estou tendo que me esforçar cada vez mais e eu estou tendo que submeter as pessoas cada vez mais a mais sofrimento e quando eu faço uma coisa que eu não deveria fazer que é dizer o que é que esse país está passando quando eu falo para a pessoa olha eu me importo tanto com você que eu quero que você saiba o que está acontecendo com o Japão a pessoa num estado de negação falava não você está viajando você cara você está falando groselha e aqui sempre sempre foi o Japão e sempre vai ser e eu voltei e eu voltei e até hoje tem gente que fala que o Japão é maravilhoso só que é um país maravilhoso no duo e eu estive lá na época do pen e se você não sabe o que é BDO você se lascou esse canal aqui cresceu com BDO eu acho e depois diminuiu quando eu abandonei o jogo então tudo bem ficaram vocês que são muito importantes para mim e aí o que eu vejo eu vejo eu vejo que determinados países eles conseguem despontar e conseguem prosperar porque eles tem determinadas vantagens competitivas o Japão tinha a vantagem da tecnologia por um tempo os Estados Unidos teve a vantagem da tecnologia por um tempo mas os Estados Unidos ele foi muito esperto explorador imperialista como foi porque ele conseguiu energia de graça com influência no Oriente Médio e conseguiu levar todas as suas empresas para a China exatamente do jeito que o Brasil fez só que tudo que ele produzia na China ele etiquetava como Apple como qualquer marca americana que você pense e o valor agregado da marca americana ele continuou valendo e de repente ele perde o Oriente Médio e perde Afeganistão perde Iraque perde Níger o Níger pessoal com a ajuda da Rússia tomou duas narigadas no punho com a ajuda da Rússia ontem eles com a ajuda assim com recursos da Rússia eles se insurgiram derrubaram o governo e expulsaram tropas americanas e francesas do país então já não vai ter mais combustível barato para as usinas nucleares da França e aí o que está acontecendo quando a sua conta de energia ela fica cada vez mais cara porque você não tem mais petróleo de graça quando os produtos ficam mais caros porque você não tem mão de obra explorável fácil você tem que aprender a trabalhar e qual o problema de quando você está na frente de todo mundo por muito tempo por mais de uma geração a nova geração que nasce ela vem rica sem entender porque que ela é rica ou seja os os filhos dos boomers os filhos dos boomers eles foram ricos nos Estados Unidos sem entender porque eles eram ricos é tipo a nossa classe média alta aqui do Brasil o herdeiro ele nasce indo numa pizzaria onde a conta dá 300 reais indo num teatro onde a conta da família dá 2 mil reais fazendo viagens pro exterior no final do ano que a conta dá 65 mil reais e ele não vê o pai dele trabalhando ele não vê a mãe dele trabalhando ele não vê a família sofrendo ele não vê nada sendo feito o dinheiro simplesmente existe e ele rende então essa geração ela não sabe gerar riqueza porque ela nunca pisou no chão de fábrica da Toyota ela nunca viu uma correia dentada sendo feita nunca viu a riqueza sendo gerada e ela tem isso for granted ela tem isso como natural garantido então o francês não só nunca trabalhou me xinguem se vocês quiserem o chinês o francês ele não só nunca trabalhou como ele nunca viu ninguém trabalhar por quê? porque a vida dos caras é um passeio é receber turista pegar energia roubada matéria-prima roubada pegar um trabalho semi-roubado e vender caro na loja dele então ele não sabe como que gera riqueza e ele está perdendo todas as fontes de riqueza e o que ele está fazendo ele está parando de tomar vinho e protestar sempre deu certo porque toda vez que eles toda vez que o francês foi para a rua protestar o governo dele pegou matéria-prima roubada trabalho semi-roubado energia roubada e falou toma é isso que vocês querem para de me encher o saco então o francês nunca trabalhou nunca viu ninguém trabalhar e toda vez que ele reclamava ele ganhava o biscoito que ele estava pedindo Fausto você é preconceituoso você é blasfemo me prende cara me prenda porque você vai ver a vida de um francês e vai ver a vida de um japonês são existências completamente diferentes porque um deles sabe trabalhar quer dizer sabia parou de trabalhar faz um tempo já a economia japonesa ainda deve ser a terceira maior do mundo os caras trabalham pra caramba só que eles trabalham muito mais com robôs do que com pessoas hoje e aí eu vejo a Europa e e eu fico tentando preparar as pessoas que eu conheço que moram lá tô falando da Europa e tô incluindo o Canadá aqui de brincadeira tá e eu fico vendo essas pessoas que moram lá e eu e eu fico pensando o quanto eu devo ser o portador de más notícias e o quanto eu sou amigo de verdade quando eu falo que a pessoa quer escutar e o quanto eu sou amigo de verdade quando eu destruo a esperança de uma pessoa que tá desesperadamente precisando se apegar em algo pra conseguir continuar existindo vivendo os perrengues que tá vivendo eu não sei eu geralmente falo como alguém que tem todas as respostas e sabe exatamente como se comportar e hoje eu tô aqui mostrando um jogo maravilhoso pra vocês e admitindo que eu não faço ideia de como me comportar porque quando eu digo que a tua vida tá ruim na Europa mas ela vai ficar pior ainda e e eu tenho uma reação de negação e ira como se eu estivesse desejando o mal como se eu estivesse torcendo pra dar errado como se eu quisesse aniquilar a esperança eu me sinto exatamente como eu me sentia em 2009 quando eu tentava alertar as poucas pessoas que ainda estavam lá de como seria a vida delas nos anos seguintes então que diferença eu fiz na vida das pessoas que continuaram vivendo no Japão se adaptaram às novas circunstâncias e que hoje estão conformadas com o novo Japão e ainda assim felizes e ainda assim plenas e ainda assim satisfeitas com a decisão que tomaram então o quão bem eu fiz pra essas pessoas de ter adiantado as informações que eu tinha no momento em que eu achei que era o meu dever dividir isso com elas talvez eu não tenha servido de alerta talvez eu tenha servido somente como referencial de negatividade no momento em que o que a pessoa mais precisava era de apoio emocional e de fé que as coisas no fim das contas dariam certo então quando que eu sou mais amigo né quando eu falo que tem muita gente bem no Canadá mas todo o resto tá muito mal porque a renda não tá dando pra pagar aluguel e o quão amigo eu sou quando eu digo a tendência ia só piorar porque os produtores de vinho eles pararam de produzir vinho e aí eles vão ter que fazer outra coisa e aí eles vão servir de concorrência pras pessoas que fazem essas outras coisas que eles decidiram fazer também é como se o cara que jogou todo o vinho fora dele porque ninguém compra é abrisse um pet shop do lado do pet shop que você abriu com o dinheiro da sua rescisão que você foi mandar embora do pet shop que se abriu do lado do pet shop do seu primo e aí o teu bairro tem 300 farmácias 250 pet shop e e o canadense que não tá conseguindo pagar o aluguel dele com o trabalho dele é ele tá perdendo o emprego porque o cara desistiu de fazer vinho e aí agora ele vai fazer alguma outra coisa que é tipo trabalhar de entregador mas quanto mais gente tem querendo trabalhar de entregador mais as pessoas se submetem a trabalhar por menos e e e esse tempo de adaptação até as pessoas se conformarem com o novo normal do mundo delas porque brasileiro já tá acostumado né a gente vive essa vida onde a gente é proibido de gerar riqueza e a gente ainda consegue ser feliz nesse mundo mas o que eu tô vendo acontecer é é a Europa inteira coletivamente passar uma coisa que eu vi em 2009 no Japão e eu não sei se eles serão tão resilientes e resignados como e conformados como japoneses são lembra que eu falei pra vocês que eu acho uma besteira ridícula o aluno japonês usar roupa quente no verão e a aluna japonesa usar roupa fria no inverno que cria esse bando de otaku fedido que é obcecado por menina que tá sempre de mini saia mesmo andando na neve e então o cara tá lá com uma roupa de frio escondendo até as orelhas e a menina tá lá de mini saia por quê? porque precisa aprender a ser forte e o cara só pensa em transar olhando pra uma menina com uma saia curtíssima zoadíssimo o Japão e o que eu fico pensando é se eu já vi os japoneses vazios mortos por dentro em 2009 como é que os europeus vão ficar daqui pra frente em que eles estão deixando o estado de negação e estão passando pro estado da ira como é que coletivamente essas populações vão lidar com a dura realidade de que nos últimos anos eles constantemente acreditaram somente em propagandas isso é uma questão seríssima e eu não sei de vez em quando assim indicações de indicações me procuram né então o Fábio me trouxe o tio dele que me trouxe e e aí eu de repente me vejo dando aula pra uma menina que foi ilegal trabalhar fazendo faxina na Inglaterra porque ela quer aprender inglês e ela quer vencer na Europa em pleno 2023 o que eu faço com essa pessoa eu falo pra ela vai embora daí pelo amor de Deus eu falo pra ela nada do que você fizer vai dar certo a menos que você case com com alguém e que te ajude a construir alguma coisa mas que fazendo faxina sem falar inglês e sem ter permissão do país pra residir aí e trabalhar aí como que eu falo pra essa pessoa que vai dar merda então eu 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 prefiro dizer o que eu tenho pra dizer e e me afastar porque porque eu sei que essa pessoa vai sofrer e eu não quero estar perto e quanto mais eu tiver quanto mais eu tiver perto mais eu vou criar afeição e quanto mais afeição eu tiver mais eu vou sofrer quando finalmente der merda então eu eu prefiro não ter não ter contato com pessoas assim mas e quando não é algo que eu posso escolher porque eu vou nascar uma pessoa que eu posso escolher me afastar é é uma amiga importante demais pra mim pra eu falar eu vou parar de falar com você porque eu não quero mais saber de como você tá mas aí o que eu penso eu falo cara eu conheço a especialidade do seu marido é raríssima especialidade de 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 trabalhar com pesquisa de mineração e aí o que eu penso eu penso é que a China tá investindo rios de dinheiro tá expulsando um monte de empresa e um monte de exército ocidental e tá investindo em infraestrutura e e em exploração então se tem um lugar bom pra você ser especialista em prospecção de mineração no mundo hoje esse lugar é o continente africano mas aí quando eu falo é vai pra Angola Angola não necessariamente mas olhe pra pra África olhe pros novos vencedores parece que eu tô torcendo pra Ucrânia perder parece que eu tô torcendo pra Israel perder parece que eu tô torcendo pra que as coisas aconteçam do jeito que eu quero que seja e aí parece que eu tô torcendo pros vândalos dos muçulmanos e aí quando eu escuto vândalos dos muçulmanos eu olho pra parede e penso assim porra de que que adianta estudar tanto 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 e e conseguir ver as coisas por vários ângulos se quem eu sou nunca supera a imagem a imagem que eu gero com a pessoa com quem eu interajo ao longo do tempo ou seja tudo que eu entendo de evolução cai por terra quando eu converso com um cristão criacionista porque a imagem que a gente vai gerar da nossa interação ao longo do tempo ela sempre vai ser distorcida e aí parece que parece que esse tempo inteiro eu tive acompanhando tudo que tá acontecendo no mundo pra conseguir ver a merda vinda pra conseguir ver a coisa acontecendo pra conseguir antever e me preparar e reagir a isso e alertar pessoas e aí quando a gente tenta aplicar esse conhecimento todo ele o conhecimento apresentado ele não conversa com o repertório da outra pessoa que tem uma outra visão completamente diferente de mundo e que tá torcendo pra que o mundo seja aquilo que era 30 anos atrás sendo que o mundo não é o que era há 3 anos atrás e aí todos esses valores eurocêntricos toda essa visão eurocêntrica tudo aquilo que que eu que eu amo que eu quero que sobreviva que eu quero que não mude tá sendo ameaçado por comunistas autoritários os humanos e e é o mal que tem que ser exterminado e aí é é como se toda a minha vida tentando entender o mundo como como resultado de diferentes narrativas antagônicas é como se toda essa visão não valesse de nada em determinados momentos e é muito pelo contrário como se ela fosse venenosa ser compartilhada no momento errado e aí quando que é o momento certo? então se você se você tem notícias amargas você entrega ou não entrega? sabendo que se você tem um remédio amargo e de eficácia duvidosa você entrega ou não entrega? dá apoio para a pessoa quando ela precisa no momento de negação ou achar que você sempre faz o bem falando a verdade então quando você destrói a fé de uma pessoa numa pseudociência sendo que essa pseudociência estava dando placebo que ela precisava para sobreviver aquele dia e que se curar quando você chega com a verdade você está fazendo bem ou mal para a pessoa eu estou triste hoje porque eu estou vivendo em 2009 outra vez e e num lugar estrategicamente escolhido estou em Aracajú em que ninguém sabe dessa guerra que está acontecendo mas pensando sinceramente se eu devo continuar falando sobre isso e o o quão muito mais mal do que bem isso deve estar fazendo para as pessoas e do quanto eu teria muito mais views e muito mais gente animada ao meu redor se eu tivesse empolgado aqui falando de Last Apple que eu acho que eu vou fazer um canal de jogo de novo mas primeiro essa tristeza tem que passar essa tristeza vai passar ela sempre passa para as pessoas